Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a arrumação da minha festa de 12 anos. Então, começando, eu nem ia fazer festa. Eu nem ia fazer festa, mas o pessoal da minha sala me convenceu a fazer uma festa. Mas só vai vir os meus colegas, porque vai ser de tarde. Então, aqui estamos na arrumação. O tema é leão. E eu tenho uma luz leão que já está me salando aqui. A luz é um abraço. Só que precisa ficar escuro pra luz brilhar. Então, aqui está bem só. Ainda não está parada. E tem uma larga de discoteca. Olha. A luz do céu e a discoteca aqui, olha. Tudo está misto. Daí a gente vai colocar uma contínua mais escura. E a gente vai desligar um pouco das luzes pra poder deixar mais fecha, sabe? Mais leão. Daí, né? Vai ter pulseira, leão. Deve ter vários tipos de brincadeira. Fazer vários tipos de brincadeira. O que nós passamos aqui, que é o nome do que? Aqui a gente vai tentar fazer uma vez a gente, por enquanto. Porque a gente tem uma rede, né? A gente vai colocar a rede, por enquanto. E as pessoas vão fazer as coisas. Aqui vai ser o painel do negócio, assim, que vai ter um monte de balão, assim, na frente de mim. E vai ter aquela vezinha ali, ó. Essa vezinha aqui pequenininha. Essa vezinha pequenininha vai ficar aqui na minha frente. Daí ali vai estar o bolo, o salgado, o doce, vai ir pra cá, vai lá, dá a mão. Daí aqui tem a parte da cozinha, tem até o isolador, vai ficar aqui na sua, assim. Daí aqui tem a parte da pia, tem fogão elétrico, tem dois microondas, não, tem que ter um forno. Tem um forno, um microondas e uma geladeira. Só pra mudar a mão aqui, né? E tem os armários aqui embaixo. Tem panelas, coisas assim. Daí, aqui, só tá isso aqui. Daí pra cá, ó. Nós temos os dois banheiros. Banheiro feminino e masculino. E aqui fora, então, pessoal, pra cá. Tem a alinha de fora, que a gente vai poder fazer várias brincadeiras, várias coisas. e tem uma mesinha aqui. Daí, vão ter vários jogos de tabuleiro, vai ter jogo de corrida, que vão fazer brincos, coisas. Deixa eu botar aqui, ó. Que é a questão de parte. Então, pessoal, basicamente vai ser isso. Tem que comprar algumas coisas, mas eu vou ver o que funciona pra vocês, de tudo isso. Mas por enquanto, temos as luzes, o meu, e uma distraça, e um sonho. Agora é só sonhar. Beijo, beijos. Beijos.